Não é boa, mas deixa de dar valor Ah, não, não Não me fala da boa Assim nunca mais tem ninguém Assim ninguém vai vir primeiro Nunca vi ninguém Tanta, tanta, tanta A vida não tem falta Eu fico no julho, mas nem consigo ir Você não me engolhe Não, só pra dar pra dar pra ver Eu não danço pra ti 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 Mariachi! Oi! Olá, eu fico Helena Eu Fran Valdez A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL